Eu estou no Family e já vou começar mostrando essas blusas. Quem assistiu o meu vídeo de ontem lá no Shopping Iguatemi, eu mostrei um vestido assim, que deve estar uma fortuna, mais de mil reais. E aqui está 30 reais as blusas, elas vestem até o 44, nesse tecido super legal, o airflow. Olha quantas cores, deixa eu ver como que elas são. Olha, está cheio aqui de várias cores da blusinha. Ela vai até o G e o G vai vestir o 44. Está vendo? Queria pegar um cabide aqui para ver. Espera aí. Ai, segura um pouquinho para me mostrar. Está difícil eu mostrar sozinha. Olha só, ela tem, ela é a flor e a manguinha com o pelinho. E apenas 30 reais, vestindo até o 44. Obrigada, deixa eu mostrar aqui. Olha o cartão dela. Só atacado quantas peças? Três pecinhas. Três pecinhas do atacado. Aqui. Esse aqui está 45, está muito lindo também. Olha o Taker. Oi, tudo bom? Eu acho que eu te conheço, hein? Olha aqui. A blusinha de novo. Não, aquele ali está 40, né? Você falou. 40, é 40. 45 é esses. 45 é esses macaquinhos. E o escolinho. Estão tudo lindos. Você está mostrando o quê? A jaquetinha? É, a jaquetinha e a calça. Deixa eu mostrar. Olha, a jaquetinha que tem aqui. Sabe quanto é? 35. 35 mg. E a calça 35. Tem bolso? Tem bolso. E outras variantes também. Ela é crepe, né? Malha de crepe. Então, o modelo está lindo aqui com a roupa da loja. Então, é... Family. Piso superior onde tem a recepção do hotel. Ok? Obrigada. Beijos. Até o próximo.